Oi, 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 pessoal. Seja muito bem-vindo aqui comigo no Márcia Sônica Recanto da Paz, pessoal. Está mostrando para vocês o cultivo dessa orquídea, gente, e a floração dela como está maravilhosa aqui. Essa daqui, para quem não conhece, é uma orquídea dendróbina fibriatum. Gente, ela é muito linda e uma floração, gente, divina. Esse ano ela surpreendeu por aqui, gente. Deu muitos cachos, olha só aqui, que linda, olha aqui embaixo. Tem dois cachos aqui ainda, cada lugar que tem as hasteas dela saiu flor, olha. Não ficou um sem florir, teve alguns que soltou até dois cachos, olha. Que riqueza, gente, olha. Que lindo. Uma orquídea muito linda, gente, muito linda mesmo, muito delicada também, né, gente? Olha, ela está aqui, ó, plantada num pé de palmeira, ó, essa palmeira rosa aqui. Plantei ela ali, eu vou estar mostrando para vocês. Gente, olha só, coisa mais linda. Deu muita floração aqui, olha, que lindeza. Olha. Toda parte aqui tem flor dela, gente, e ainda tem mais aqui ainda para abrir, olha. Que linda. Olha, mais cachos aqui. E olha como ela está plantada aqui, gente, olha. Eu amarrei ela aqui nesse pé de palmeira, ela se enraizou toda ali. Está muito linda aqui, gente, olha. Fácil cultivo aí essa orquídea. E muito linda, gente, olha. Olha que espetáculo. Olha para isso, gente. Coisa mais linda, né? Está maravilhosa aqui, gente. Então, eu gostaria de estar aí mostrando para vocês. É de um cultivo bem simples, né, para quem gosta de orquídea, assim como eu, né, para quem é os amantes das orquídeas. Essa daqui, gente, para quem está iniciando também, é uma orquídea bem simples, né, de fácil cultivo. Orquídea que não exige muito. Para quem tem árvore ou até mesmo tronquinhos, você pode estar pondo ela nos tronquinhos, que ela vai muito bem, né, vai muito bem, não exige muito. É uma orquídea bem simples, olha. Aqui eu tenho ela assim, ó, plantada aqui, né, na palmeira. Está indo linda. Tenho ela aqui, ó, plantada no vaso, né, olha, está no vaso aqui, ó, está mostrando aí para vocês, com cuidado, que está com as floração linda, 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 vindo aqui também. Está mostrando aí para vocês mais de perto. O vaso aqui, ó, só está com brita. Olha só. Mostrar aí para vocês. Olha, que linda que ela está aqui também, olha. A floração dela vem aqui, ó, divina, olha. Muitas flores por aqui também, né. Está linda. Essa daqui está no vaso, com brita e um pouquinho de carvão que eu coloquei por cima. Mas está indo muito bem essa daqui também. Tenho assim também, olha, quer ver? Tem de três tipos aqui, porque sempre eu gosto de estar arriscando o jeito que está plantando. Essa daqui, ó, está no tronquinho. Essa daqui está no tronquinho. Olha. Essa daqui também. Essa daqui está mais tardia, a floração dela por aqui. Ai, o pezinho de chuchu está agarrando nela. Então, essa daqui também está no tronquinho. Então, eu gosto de estar pondo as experiências, né. Essa daqui, ó, está mais tardia. Está soltando mais brotos aqui, ó, né. Mais brotação. Que essa daqui estava lá na frente. Ó, está vendo aqui, ó. Mais tardia a floração dela. Está vindo aqui, ó. Né. Aqui já vem outro cacho aqui também na ponta. Está vindo aqui. Olha só. Está vindo mais aqui, ó. Mas essa aqui não está com a mesma velocidade que as outras. Olha a outra aqui. Soltando aqui também. Né. Então, aqui eu gosto de estar fazendo sempre as... Aqui, soltando mais aqui também, ó, na pontinha. E essa daqui está na madeirinha. Né. Gosto sempre de estar fazendo algumas experiências para estar passando aí para vocês, gente. Para ver como... Qual fica melhor. Para mim, a melhor forma é essa daqui, ó. Na árvore. Se você não tiver árvore, pode ser também no vaso. Né. Que aqui ela fica num lugar muito bom, ó. Porque ela pega à tarde aqui, ó. Um sol bem pleno. Um sol gostoso que pega de lá para cá. Nessa palmeira aqui, ó. Eu estou mostrando aí para vocês, olha. Que é nessa abertura de sol. Nessa abertura de sol aqui, né. Então, ela pega aqui, ó. Olha só. Nessa reta aqui, ó. Né. Onde que fica minhas suculentas aqui. Ali também fica as outras. Elas ficam por aqui, ó. Então, aqui ela está indo muito, muito, muito bem mesmo. Né. É uma dica de cultivo aí. Se você puder, ter numa árvore ou em um vaso, né. Ela vai muito bem dos dois jeitos. Era isso que eu queria estar mostrando aí para vocês, tá. De um cultivo muito fácil. Dendróbina fibriato. De uma beleza divina, gente. Olha só. Não tem segredo essa orquídea, gente. Não tem segredo. Essa aqui é sem segredo. Essa é maravilhosa, né. Uma orquídea bem simples. Olha só. E de uma floração divina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze cachos de flores aqui, gente. Maravilhoso, né. Espero que vocês gostem. Deixa seu joinha. Se inscreve aí no meu cantinho, pessoal. E até o próximo vídeo, tá bom? Então... Tchau.